Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sugar Honey. E, gente, olha a novidade. Minhas compras de maquiagem chegaram finalmente do AliExpress, que eu comprei lá em novembro na Black Friday. Lembrou uns seis meses aí, meio ano pra chegar. Eu já tinha até desistido, já tinha até acabado minha compra lá, já tinha dado como finalizado, eu já tinha estendido por umas quatro, cinco vezes e nunca saía de Curitiba, né? Buraco negro. Sabe, correr isso aqui é fogo, porque eu tive até vergonha de entrar em disputa porque tava lá mostrando que tava em trânsito, tava em trânsito, tava em trânsito. Chegou minha maquiagem, das maquiagens. Então eu vou ter que fazer dois vídeos separados. Eu vou fazer esse aqui com essa paleta e esse aqui com esses pigmentos, tudo da mesma marca. É a marca Focalure. Eu não sei falar o nome. É uma marca que tem Instagram, que tem site, mas eu comprei no AliExpress. Se eles revendem no AliExpress, ou se essa própria marca de falsificação tem uma falsificação da falsificação, eu não sei. Mas pelo AliExpress aí é mais barato do que comprar no próprio site. Era Black Friday. Eu comprei. O que eu comprei? Eu comprei esses pigmentos, vou mostrar no outro vídeo, mas essa paleta aqui é uma cópia de uma paleta que tá bombada aí na internet já faz um bom tempo, que é da Huda. Huda. Eu também não sei falar esse nome não. É H-U-D-A. É uma falsificação. É um inspired by, sabe? Elas chegaram a demorar, como eu falei, demorou-se tantão pra chegar. Quando eu abri, vou passar aqui o vídeo agorazinha de quando chegou. Eu abri, ela veio dentro dessa caixinha. Dentro da caixinha veio uma outra caixinha. E quando eu abri, três sombras estavam esfareladas. Pelo menos elas estavam dentro dos seus devidos lugares. Então eu consegui reconstituir as sombras. Botei um pouquinho de álcool, umas três, quatro gotas em cada uma. Apertei com papel toalha. E esperei secar, elas ficaram. Ó. Então aqui. Aqui a mancha ainda de quando elas estavam esfareladas. As cores são essas de tons neutros avermelhados que tá bem em alta nesses últimos 365 dias. Ela vem com essa palheta aqui de baixo de foscos. E essa palheta de baixo, de cima, de brilhosos. E um brilho bem bonito que dá esse efeito metálico. Um brilho com efeito metálico. É isso mesmo que eu queria falar. E ela é fiel. Fiel. As cores são fiéis. São idênticas. A original. Tem vários vídeos aí na internet comparando as duas. Pigmentação. É muito bacana. Dei uma leve espregadinha aqui agora, ó. Vamos no vermelho. Agora eu vou fazer nesse braço aqui os metálicos. Esse Dubai. Ruby. Olha só isso. Jesus. Neném. Ficaram me zoando que tem chumbo nisso aqui porque vem da China. Se tem chumbo, não sei. Não vou botar minha mão no fogo. Mas, assim, é lindo, entendeu? Se eu ficasse grávida de novo, eu ia evitar por desencargo de consciência. Mas, não é o caso. Mas, não é o caso. E eu achei que foi uma boa compra. Aqui, ó. Como fica bonito. Agora, fica rapidinho com o passo a passo desse olhinho aqui. Então, gente. Vamos pra um passo a passo rapidinho aqui da metade do olho que eu deixei pra fora. Com a paleta, vamos fazer uma sombra bem simples, bem prática, pra gente ver como é que é essa pigmentação, na real, aqui, rapidinho. Vou começar aqui dando uma camada no olho. Vou usar a paleta da Ruby Rose. Vamos começar fazendo uma numeração básica. Eu vou deixar essa numeração salva no blog www.sugarhoneystyle.com Que vai ser mais fácil de vocês verem, assim. É uma foto que eu achei da internet. E essa numeração com essa paleta eu achei bem boa. Bem explicativa, bem fácil. Não é só você seguir os números com o pincel de esfumar, que a gente quer agora preencher essa parte de cima. A gente vai pegar esse aqui do cantinho, o salmão. E ir aplicando sem medo, ó. Aqui no canto. Pra fazer esse esfumado legal. Vamos construir uma pele bacana aqui. Quase lá em cima da sobrancelha. Pra gente criar esse degradê, essa profundidade. Essa cor, ela é bem gentil. E se você sempre erra e acaba pesando na hora de botar uma sombra. Na hora de construir esses tons de pele neutro. Essa cor é ótima. Porque ela vai te dando esse trabalho aos poucos. Não é que ela é pouco pigmentada. Ela é um pigmentado ok. Então ela te dá essa facilidade de você ir aplicando até você falar ok, chega. Porque o problema de criar esses degradês, esses fundos é... A gente pesa sem querer. Pum! Aí pronto. Já estragou a maquiagem. Vamos agora, ó. Da metade pro canto. E sem subir muito mais pro... Pro côncavo. Aplicar esse Indian Red. Ó como é que já pigmenta bem. E o pincelzinho, ele é de esfumar um pouquinho mais... É... Juntinho. Apoio e trago. Até a metade. Pra limpar o pincel. Aí depois que eu descarreguei toda a sombra do pincel aqui, nesse espacinho que eu quero. Aí a gente entra com o esfumado. Centralizando. Se você tem pálpebras caídas, logo depois de você fazer esse centro, não fica só nesse centro. Você sobe um pouquinho, ó. Você passou aqui no centro. E agora você sobe assim, ó. Bem na parte aqui do canto. Que é pra elevar o olhar. E agora com esses de esfumar, um pouquinho mais denso também do que o antes, que do que o antigo. A gente vai aplicar esse wine, ó. Bem na parte aqui. Debaixo. Fazendo aquela tira reta. Ó. Bem durão pra vocês verem a localização. Aí daqui a gente esfuma. E mistura. Depois que você aplica essas camadas e você achou que... Nossa, entrou no olho. Que acabou apagando a cor anterior. Você não tem problema. Você volta aqui, ó. Por cima. Retificando. Ratificando. Não sei qual é a palavra. E joga aqui um pouquinho pra fora. Sempre bom. Porque essas cores claras a gente vai aplicando. Enquanto a gente vai botando mais cores escuras, a gente vai achando que a cor clara tá muito clara. Então você vai reforçando pra deixar do seu gosto. Agora pra aplicar... Nossa, entrou fake no olho. Não gosto. Agora pra aplicar o brilho aqui do meio pro centro. Vamos dar uma limpadinha, né? Como se fosse um cutting crease. Ó. Só assim, ó. E agora a gente vai limpando um pouquinho. Fazer um degradê. Agora a gente vai aplicar nesse centrinho aqui. Esse... Tem dois salmões agora que eu reparei. O salmão com brilho. E é uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui está funcionando mais ainda. Eu já tenho essa teoria em outras paletas. Mas essa aqui está mais ainda. De que com o pincel, sombra com brilho não aplica, assim, tão forte, tão brilhoso quanto se fosse com o dedo. Ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Botei no pincel. Olha como é que ficou. Olha como é que... Não pega. Parece que não fixa. E agora eu vou mostrar com o dedo. Olha como é que já sai muito mais, ó. Olha como é que já fica. Então, filha. É no dedão mesmo que a gente vai fazendo essas coisas. Entendeu? Aí aqui no encontro você vai fazendo mais levinho pra fazer aquele degradê maneiro. Aqui você aperta mais ainda. No centro. E aí, como eu falei, a gente volta com as cores anteriores para dar intensificada. Aqui, ó. O vinho. E vou trazer um pouquinho desse vinho pra misturar com esse dourado que eu já apliquei agora. E é assim que eu gosto de fazer o degradê. E com o dedinho mindinho, a gente vai nesse Moonlight. Que ele é um clarinho com um brilhinho assim, bem leve. Aplicar um pouquinho aqui, ó. No cantinho dos oios. Esse Moonlight eu não senti assim... Ele é levemente cintilante. Então ele é levemente cintilante no rosto também. E essas cores claras em mim não funcionam. Nunca funcionou. Nunca achei uma sombra que funcionasse. E pra parte de baixo não tem mistério. Esse pincel aqui de cerdinha densa e côncava. Eu vou aqui no Wine. Wine. E vou aplicar até a metade aqui. Sobe pra fazer o encontro aqui. E vou no Indian Red. E eu vou até a fase final aqui. Com o pincelzinho aqui minusculinho. Vou pegar um pouquinho desse Moonlight. Para esfregar aqui. E fazer o degradê dessa linhazinha aqui. E agora a gente só vem fazendo os acertos finais aqui, ó. Ficar uma camada de preto aqui dentro. E o rímel e um delineador. Enfim. Concluindo. É uma palheta justa? É. O preço foi justo. Eu não lembro agora o preço. Eu posso dar uma pesquisada e anotar aqui embaixo. Vai aparecer aqui magicamente. Pra vocês. O tempo de entrega poderia ter sido melhor? Claro. Eu acho que se eu fosse de um outro país. Ou de, sei lá, do Rio Grande do Sul. Teria chegado em duas semanas. Porque em uma semana chegou no Brasil. As cores são maravilhosas de trabalhar. São super fáceis. Você vai construindo. Os brilhos. Que a gente sempre tem que vir trabalhando com o dedinho. Porque fica um... Fica mais forte. Então eu estou apaixonada. Eu estou doida pra fazer várias maquiagens. Várias sombrinhas diferentes. E intensas com ela. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham coragem. De comprar essa paleta. E que se chegar rápido pra vocês. Joguem aqui na minha cara. Bota no comentário. Haha, chegou pra mim em uma semana. Eu vou ficar super feliz. De saber. E semana que vem. Eu vou fazer a resenha. Dos pigmentos. Que os pigmentos, ó. Tem uma ali. A sombra que eu vou fazer. Eu vou deixar pra semana que vem. É maravilhoso. Sim. Espetacular. Super aprovado. Tirando a entrega. Tá bom? Um beijão. E até a próxima. E até a próxima!